Fala pessoal, xalão no coração, muito bem-vindos a mais um Devocional. Estamos na nossa série Provérbios e eu quero comentar com você hoje Provérbios capítulo 5. Abre tua bíblia aí comigo, com certeza vai ser uma bênção para você meditar nesse capítulo. Já deixa um like nesse vídeo que é tão importante para que essa transmissão alcance mais pessoas. E se você é novo, é nova por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Nós estamos aqui comentando a Palavra de Deus. E nesse sábado eu vou deixar também uma pregação minha aqui no canal, no mesmo horário, 7h30. Talvez você seja acostumado ali a acordar sempre com o Devocional e no sábado alguém sente falta. Então vou deixar aqui uma palavrinha. Semana passada também teve uma pregação que eu deixei no sábado, 7h30 da manhã. E você tem aí o final de semana inteiro para desfrutar dessa palavra. E eu desejo que Deus fale profundamente ao seu coração. Vamos ler Provérbios capítulo 5? E nós temos feito da seguinte forma. Temos sempre elegido um pedaço do capítulo para comentá-lo. Mas hoje, pela primeira vez, eu vou ler o capítulo inteiro. É um capítulo de 23 versículos. Eu não tenho o costume de fazer uma leitura tão extensa, mas eu acho que é relevante para nós hoje. Porque a leitura do capítulo inteiro é sobre apenas um tema. E são palavras fortes que Salomão descreve. Na verdade, ele vai descrevendo ali conselhos do seu pai, o rei Davi, muito pertinentes. Então, eu vou ler o capítulo inteiro, me empreste a sua atenção, leia comigo. E nós vamos comentar rapidamente esse trecho aqui. Provérbios 5, vamos lá. Versículo 1. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria e ouça bem o meu conselho prudente. Assim você mostrará discernimento e os seus lábios expressarão o que aprendeu. Note que o tempo inteiro, Salomão vai começando os capítulos. E aqui são conselhos que o pai, o rei Davi, estava dando a ele. Note que Davi sempre enfatiza a palavra sabedoria. Até falamos disso ontem, o devocional de ontem que está aqui salvo no canal. E de como isso teve efeitos positivos na vida de Salomão. O enfatizar a sabedoria e o valor dos conselhos que o rei Davi estava lhe dando. Vamos lá, verso 3. Pois os lábios da mulher imoral são doces como mel e sua boca é mais suave que azeite. No fim, porém, ela é amarga como veneno e afiada como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem direto à sepultura. Palavras fortes aqui. Por que, meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral ou acariciar os seios da promíscua? Pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz e examina todos os seus caminhos. O perverso é cativo dos próprios pecados. São cordas que o apanham e o prendem. Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua grande insensatez. Note que o rei Davi teve várias mulheres. Era um rei que teve várias esposas, várias concubinas. Inclusive, o ponto mais baixo, digamos assim, da história de Davi provavelmente envolve a questão sexual. Ele adultera com Bate-seba, depois pede para armarem uma emboscada contra o marido dela. O marido dela morre e ele então se casa com Bate-seba, que vai ser inclusive a mãe de Salomão. O filho do adultério, esse filho morreu. Mas Davi então tomou Bate-seba como sua esposa e eles vão ter ali Salomão, que seria então o futuro rei de Israel. Logo, eu faço uma observação aqui contra qualquer pensamento misógino. Tem pessoas que acham que a Bíblia é machista. Por que a Bíblia manda tomar cuidado apenas com a mulher? Porque esse é um conselho que está sendo descrito de Davi para com o seu filho Salomão. Então, no caso dele, a linguagem que é usada é em relação à atração do homem para com a mulher. Mas se você é mulher, é plenamente factível que você utilize esse texto para prestar atenção também à sedução masculina. Homens e mulheres podem seduzir e homens e mulheres podem ser seduzidos. Ok? Então, é super tranquilo você pegar esse texto, caso você seja uma mulher, e adaptar para a questão da sedução masculina também. E, resumidamente, Davi vai falando sobre como a sedução, muitas vezes, gera um encanto inicial, mas o final é de desgraça completa. E olha que curioso. Se nós formos olhar a trajetória de Salomão, ele teve uma trajetória quase que perfeita, por assim dizer. Nunca houve tanta riqueza, nunca houve tanta expansão, nunca houve tanta glória em Israel quanto no período de Salomão. Mas sabe qual foi o ponto fraco de Salomão? Justamente a falta de zelo pela área sexual de sua vida. Salomão teve 300 esposas e 700 concubinas. E no final da sua vida, ele acaba cedendo à idolatria pagã, justamente contaminado pelos amores que ele acumulou durante a vida. Ele começou, inicialmente, se entregando à sexualidade para essas mulheres, depois ele acabou servindo aos deuses dessas mulheres, por assim dizer. E ele acaba a sua vida, digamos assim, em miséria. E ali, o reino de Israel, quando Salomão morre, o reino de Israel rapidamente sofre uma cisão e nunca mais volta a ser o mesmo. Então, você pode achar que esse conselho aqui é uma coisa, é uma bobeira. Ah, Thiago, isso aí, na minha vida, eu tomo conta, eu faço do meu jeito. Mas nós, como isso aqui, foi um conselho que Davi enfatizou. Tem um capítulo inteiro sobre isso aqui, gente. De todos os capítulos até agora, eu tenho pensado pequenos detalhes, porque cada capítulo fala sobre várias coisas. Mas esse capítulo fala sobre uma coisa só. Davi é bastante enfático e, infelizmente, Salomão acaba caindo em desgraça por não guardar a orientação de Davi. Inclusive, era uma alerta de Davi, que está aqui registrada no versículo 9. Se você o fizer, perderá a sua honra e entregará a homens impiedosos tudo o que conquistou. Ou seja, quando nós cedemos a sedução, e eu quero expandir aqui, não apenas para a sedução no sentido de relacionamento amoroso, mas a sedução da vida, quando nós cedemos a essa sedução, inicialmente, essas propostas, elas nos parecem muito atrativas, mas o final delas é de morte. Lá no Novo Testamento, Tiago, por exemplo, vai dizer sobre a concupiscência dos olhos, a cobiça da carne, que dá origem, então, ao pecado. Então, nós podemos pegar esse princípio para falar de qualquer tipo de tentação que nós passamos. Toda tentação tem a seguinte premissa. Ela vai te fazer uma proposta para você buscar, fora da presença de Deus, fora dos mandamentos de Deus, algo que você quer obter. Toda tentação passa por isso. Não apenas a tentação, a sedução sexual, como o texto está dizendo, mas de qualquer área, gente, de qualquer área da vida. A proposta é você buscar, fora dos princípios de Deus, algo que você quer para se satisfazer. Então, parece, e quando nós queremos muito uma coisa, preste atenção nisso aqui. Inclusive, se você gosta de anotar os devocionais, sei que tem gente que sempre anota os devocionais, preste atenção nisso aqui, eu vou falar agora. Toda vez que nós queremos muito uma coisa, a nossa tendência é enfatizar os pontos positivos dessa coisa e amenizar os pontos negativos. É uma tendência humana, tá? Nós precisamos ter muita atenção com isso. Todas as vezes que queremos muito uma coisa, nós enfatizamos mais os pontos, as vantagens e os benefícios daquilo e amenizamos os prejuízos. Nós podemos observar isso facilmente, por exemplo, em período eleitoral aqui no Brasil. Isso acontece, na verdade, em qualquer lugar que tenha eleições no mundo. Nenhum candidato é perfeito. E eu não conheço nenhum candidato, pelo menos dos que já se apresentaram hoje, que eu concorde 100%. Nenhum. Nenhum. Tem nenhum. Esquerda, direita, centro, extrema direita, extrema esquerda. Nenhum. Eu nunca vi um candidato que eu concordasse 100% com ele. Mas nós, todos nós, fazemos uma escolha do que nós achamos ser o menos pior. E então, na tentativa de convencer outras pessoas e até no desejo de ver esse nosso candidato ganhar, o que é que nós fazemos? Nós colocamos uma lupa enorme sobre as qualidades, sobre as vantagens, sobre os benefícios e amenizamos todos os defeitos daquele candidato. Não é verdade? Então, note que isso não é apenas uma questão para a área sentimental da nossa vida. Isso vai para todas as escolhas que fazemos. E para isso, nós precisamos ter prudência, porque nós não somos imparciais. Então, quem vai nos mostrar a verdade, de fato? Então, você está falando assim, Thiago? Você já me mostrou que nós temos a tendência de mascarar as coisas ruins daquilo que queremos. Então, como é que eu posso me proteger disso? Observando a palavra de Deus. Entende? É a palavra de Deus que vai me dar um raciocínio equilibrado, um raciocínio limpo, para poder, de fato, analisar se aquilo é bom para mim ou não. Precisamos partir sempre da seguinte premissa. Deus sabe o que é melhor para mim do que eu mesmo. Deus sabe o que é melhor para mim do que eu mesmo. Hoje em dia, atualmente, eu tenho percebido que há um avanço na agenda sexual do mundo inteiro, do ocidente inteiro, por assim dizer. E há um avanço na tentativa de... Como é que eu posso falar? Qual a palavra? Vou esquecer a palavra. Na tentativa de falar mal da monogamia, por assim dizer. De sempre criticar a monogamia e estabelecer uma pansexualidade, onde todo mundo tem que dar vazão a todo tipo de desejo sexual. Gente, imagine aí. Se você for, de fato, dar vazão a todo tipo de desejo sexual que você tiver, o mundo vira uma loucura. Você começa com uma traição simples. Traição simples que eu digo não é que não seja grave, não. Mas traição simples no sentido de trair um cônjuge, um esposo. Uma coisa que acontece muito aqui e que não é radical, infelizmente, na nossa sociedade. Mas daqui a pouco você está avançando para coisas que você nem imaginava. Porque se você não é fiel nem ao seu esposo ou à sua esposa, e se você tem que experimentar tudo, que é o que estão se pregando hoje em dia, daqui a pouco você está fazendo sexo com bicho. Daqui a pouco se normaliza sexo com crianças. Daqui a pouco se normaliza o maior tipo de atrocidade que você imaginar. O que é um processo de normalização do absurdo. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Um famoso, uma famosa, inclusive, esses dias. Eu não quero citar nomes, mas se você der um Google aí vai achar fácil. O marido dela, infelizmente, teve um problema de saúde, já tem uma certa idade, e está praticamente vegetando. O problema de saúde foi o derrame que teve um casal de famosos. Dê um Google, meu irmão, dê um Google. Só para não ser punido aqui no YouTube, mas dê um Google, aí você vai ver. Por que eu estou falando abertamente sobre isso? Porque a mulher veio dar uma entrevista falando assim, agora é hora de pensar em mim. E ela começou agora um relacionamento extraconjugal. E ela dizia, não, o fato de eu ter um relacionamento extraconjugal, não quer dizer que eu não ame o meu marido. Entende? Então, olha o tipo de, qual a palavra que fala? De relativização, de aliança que vai tendo. E você começa a normalizar e aceitar o que, de acordo com a palavra de Deus, é inaceitável. Então, o que significa? É que os meus desejos, eles não são uma baliza fiel para o que é melhor para mim. Porque eu tenho desejos bons, eu tenho desejos ruins, e eu tenho desejos bons que muitas vezes eu tento saciar por meios ruins. Compreende? Então, o rei Davi, um homem experimentado na vida, um homem que inclusive caiu nessa área. Ele usa uma expressão muito interessante, que é qual o versículo mesmo? Se eu pegar aqui, versículo 15, provérbios 5, versículo 15. Beba a água de sua própria cisterna. Eu gostei dessa expressão. Compartilhe seu amor somente com sua esposa. Tem gente que, infelizmente, cai num radicalismo, por assim dizer, que achar que sexo é do diabo, né? Acho que Deus criou o homem e a mulher e deixou o sexo para o diabo inventar. Não tem nada disso. O sexo é de Deus. Deus criou o sexo. Mas a coisa que Deus criou, ela precisa ser experimentada ao modo que Deus indicou que é bom. Então, existe um tempo, existe um lugar certo para se experimentar isso com a pessoa amada, dentro de uma aliança eterna, fiel. E quem está dizendo que isso é bom não sou eu. Quem está dizendo que isso é bom é a palavra de Deus. Então, temos aqui a palavra de Deus e temos aqui uma vontade social que vai crescendo baseada no descontrole dos instintos. Então, hoje, todo mundo é de todo mundo, né? É relacionamento aberto para lá e para cá. E, pelo amor de Deus, não quero ser alguém aqui que vai, desculpa a expressão, que vai cagar regras sobre os outros. Não. Cada um vive a vida que quiser. Nós estamos em um país livre e as pessoas são livres para fazer o que quiser. Mas, mas, se você quer de fato saber a vontade de Deus, se você está interessado e fala assim, Tiago, eu quero viver uma vida de acordo com a vontade de Deus porque eu entendo que a vontade de Deus é melhor para mim. Então, essa vontade está registrada nas escrituras. Eu sempre utilizo o exemplo da violência para a gente não ficar só preso nessa questão emotiva sexual. Mas, a questão da violência, eu já escrevi um texto, eu não lembro se eu publiquei recentemente, acho que eu publiquei recentemente no meu Instagram, e eu escrevi um texto falando sobre a ditadura da felicidade, onde as pessoas são escravas de uma busca pela felicidade. E, na verdade, felicidade tem sido alterada por busca de prazer. E nem todo prazer tem a ver com felicidade. A busca de prazer, muitas vezes, é uma busca de sensação de euforia. E isso, muitas pessoas encontram nas drogas. E você acha que um viciado em drogas não sabe que a droga faz mal pra ele? É claro que ele sabe. Só que ele está tão dependente daquilo, que ele não tem mais poder sobre a sua própria vontade. Ele se tornou escravo. É o que diz aqui, ó, o perverso, versículo 22. O perverso é cativo dos próprios pecados. São cordas que o apanham e o prendem. Então, nessa busca de faça o que te faz feliz, meu irmão, vai ter hora que o que te faz feliz é matar uma pessoa. Entendeu? Alguém mexe com você, alguém faz uma injustiça com sua família, e a sua sensação de prazer está num caminho de destruir a verdade daquela prazer. Vingar. Sentimento de ódio, prazer da vingança. A vingança é prazerosa. Então, nem todo método de busca de prazer, de euforia, de satisfação, é lícito. É saudável. Deus sabe melhor do que nós aquilo que nos faz bem. Então, mais uma vez, a Bíblia não vai impor nada a você. Deus nunca vai te impor nada. Você vive a vida como quiser. Mas se você quer realmente desfrutar de uma verdadeira alegria, de uma verdadeira satisfação, tome muito cuidado em observar a palavra de Deus. Então, na mesma forma que Davi, ele sinaliza os perigos da sedução, e quem já passou por isso aqui, né? Talvez, digamos assim, quase todas as pessoas já vivenciaram uma paixão platônica, como se diz, que lá na frente você viu que fez uma besteira muito grande. Você está apaixonado, apaixonado, na hora não percebe, e aí acaba enveredando por caminhos que lá na frente é só dor, é só tragédia, é muito complicado. Se não todos, a maioria das pessoas, pelo menos uma vez na vida, já passou por isso. E essas pessoas que passaram por isso, elas visualizam isso aqui muito bem. Porque as palavras da sedução, elas são doces como o mel. A proposta que o mundo vende é que se você der vazão a todos os seus desejos, você vai ser feliz. Você vai ser livre. Ninguém vai mandar na sua vida. Rapaz, essa proposta aqui é um negócio fenomenal. Você pensa, poxa, eu vou fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, como quiser, mas cuidado, sabe? Porque olha só, no final, essas palavras terminam sendo amargas como veneno e afiada como a espada de dois gumes aqui no versículo 4. Então essas pessoas que buscam a felicidade a qualquer custo, no final de tudo, elas só encontram tristeza. Eu quero encerrar aqui relatando a história de um bilionário que se suicidou certa vez e ele deixou uma carta. Infelizmente, algumas pessoas que vêm atirar a sua própria vida, elas deixam a carta até explicando por que fizeram aquilo, enfim. E quando pegaram a carta desse bilionário, ele começou a descrever várias experiências que ele teve que o dinheiro lhe permitiu ter. experiências que a maioria das pessoas não consegue ter. Ele começou ali a descrever, olha, eu conheci tal lugar, eu viajei para tal lugar, eu fiz tal coisa, eu participei de tal experiência, pá, 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 pá. Meu irmão, uma infinitude de experiências aquele cara teve. E ele termina a carta escrevendo assim, ó, mas no final disso, nada pôde me satisfazer. Então, eu concluí que a vida não tinha sentido e aí, infelizmente, ele tirou a vida dele. Então, note que essa busca desenfreada por felicidade, muitas vezes, só revela o vazio e o tamanho da tristeza que nós temos. Uma pessoa que está desesperada para encontrar a felicidade, ela, na verdade, está revelando o tamanho do vazio e da tristeza que existe nela. Então, essa propaganda que a sociedade nos traz de busca acelerada, desenfreada, descontrolada por felicidade, no fundo, no fundo, na prática, só está evidenciando uma sociedade triste, vazia e os resultados estão aí. Não preciso nem te argumentar. Olha ao seu redor como está o mundo e veja o resultado, veja o final da jornada e da trajetória das pessoas que pregam o que estão pregando. Em contrapartida a isso, eu te apresento a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, que sabe melhor do que nós o que é o melhor para nós. Deus sabe melhor do que eu o que é melhor para mim. Deus sabe melhor do que nós o que é o melhor para nós. Amém? Eu te convido a beber da sabedoria de Deus e a perceber, meu irmão e irmã, que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho e a plenitude de satisfação quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Glória a Jesus por isso. Vamos orar juntos. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra. Nós te pedimos, Pai, cada vez, cada dia, mais e mais da tua sabedoria. Nos ensina a viver, Senhor, e a desfrutar da vida de acordo com sua vontade. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém, gente? Lembre-se que amanhã eu vou colocar aqui no canal uma pregação, também às sete e meia da manhã, quem tiver interesse, o nosso devocional de segunda a sexta, mas aí nesse sábado vai ter uma pregação, caso você queira assistir aos às sete e meia da manhã quando lançar, ou também durante o dia, fique à vontade para revisitar o nosso canal. Deixa um like no vídeo, que é muito importante, e deixa aqui também um comentário de como Deus falou ao seu coração. Shalom, gente! A gente se vê por aí. Até a próxima. Tchau, tchau!